Olá, bom dia pra vocês. São 9 horas e 58 minutos. O Boletim Tempo Manhã desta segunda-feira começa agora. E um explosivo foi lançado contra o muro do Centro de Detenção Provisória Masculino na BR-174. Na madrugada de hoje, o repórter Alisson Mota tem os detalhes. Pois é, a bomba de fabricação caseira foi lançada no muro do Centro de Detenção Provisória Masculino na madrugada desta segunda-feira. O prédio fica localizado na BR-174, que liga Manaus, a presidente Figueiredo. Segundo a polícia, um grupo de homens chegou até o entorno do Centro de Detenção por uma área de mata. E por volta das 3 horas da manhã, a bomba foi lançada. Depois disso, os suspeitos fugiram do local. Com a explosão, uma rachadura se formou no muro do Centro de Detenção e a polícia militar teve que ser acionada para evitar fugas. Houve um princípio de tumulto dentro do presídio, mas assim que o batalhão de choque da polícia militar chegou, a situação foi controlada. A polícia ainda não soube informar a real intenção dos suspeitos. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Alisson. A Secretaria de Administração Penitenciária informou que foi feita uma vistoria na parte externa da muralha e também a contagem dos detentos dos pavilhões 3 e 4, mas não houve nenhum registro de fuga. E no fim de semana, o eletricista de 29 anos foi morto a tiros depois da irmã dele reagir a um assalto na zona leste da capital. O crime aconteceu no momento que o eletricista Elson Welles Gonlopes chegava de moto nesta distribuidora no Coroado 3, acompanhado da irmã. A minha filha reagiu. Talvez se ela não tivesse reagido, não tivesse matado meu filho. De acordo com a polícia, depois de anunciarem o assalto, os criminosos pegaram um relógio de ouro, um celular e cerca de mil reais em dinheiro das vítimas. Foi na hora que o pior aconteceu. Segundo informações da família, o eletricista foi baleado depois que a irmã dele reagiu ao assalto e ainda chegou a travar a luta corporal com os suspeitos. Eles deram dois tiros para pegar nela. Deus não deixou minha filha morrer, graças a Deus. Então ela chegou a brigar com ele? Chegou. Agora tiraram o amor da minha vida. Tiraram a minha alegria. O velório do eletricista ocorreu neste centro esportivo no Coroado. Elson foi enterrado na manhã desta segunda-feira porque a família aguardava o pai, que mora em Parintins, e uma irmã, que reside no estado de Goiás. A delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações deve acompanhar o caso. Ainda na noite de sábado, o peruano Pepe Sauvela foi morto a facadas e pedradas depois de ter a kitnet invadida por pelo menos 10 pessoas no Santo Agostinho, zona oeste da cidade. O crime ocorreu um dia depois da vítima, que trabalhava como industriário, ter registrado um boletim de ocorrência sobre um furto no local onde ele morava. O peruano morava sozinho na kitnet há cerca de seis meses. O corpo dele ainda segue no Instituto Médico Legal. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o crime. E nesse domingo, em Manicoré, no interior do estado, um menino de cinco anos morreu depois de cair em um poço de 15 metros. O repórter Alisson Mota traz os detalhes. Pois é, um menino de cinco anos de idade, identificado como Romário, morreu depois de cair em um poço de aproximadamente 15 metros de profundidade. O acidente foi por volta das 10 horas da manhã desse sábado no município de Manicoré, no interior aqui do Amazonas. Segundo a polícia, ele estava em cima da tampa de um poço de um dos vizinhos quando ela cedeu e ele caiu. Os pais da criança só sentiram a falta dele uma hora depois. Eles procuraram de casa em casa até que encontraram Romário já morto. Depois disso, a polícia militar foi acionada. E depois de confirmada a morte, um investigador da polícia civil foi até o local e ouviu as testemunhas, inclusive o proprietário da casa onde o menino foi encontrado. O corpo da criança foi encaminhado para um hospital do município e vai passar pelo exame de necrópsia. Eu volto com você ao estúdio. Um barco com 35 passageiros e mercadorias naufragou depois de bater em um tronco próximo a Anamã, no interior do estado. O repórter Juscelio Paiva tem as informações. A embarcação naufragou na manhã deste domingo, próximo ao município de Anamã, no interior do Amazonas. De acordo com informações repassadas pela Marinha, 35 pessoas estavam dentro do barco e seguiam para o município de Maranhão. Nas proximidades de Anamã, entre os rios Purus e Solimões, a embarcação teria colidido com um tronco de madeira e furado o casco. O condutor da embarcação ainda conseguiu levar o barco até a margem, onde todos os passageiros saíram sem ferimentos. 35 pessoas, entre tripulantes e passageiros, estavam no barco que levava frutas e verduras para o município de Maranhão. A marinha informou que abriu um inquérito por meio do 9º Distrito Naval para apurar as causas do acidente. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. E a polícia confirmou que o local onde a britânica de 43 anos desapareceu no Rio Solimões é o mesmo onde o delegado da Polícia Civil sumiu durante o confronto com narcotraficantes no ano passado. Hoje completou cinco dias que a atleta britânica desapareceu no Rio Solimões. O caiaque dela, encontrado na sexta-feira por Ribeirinhos, vai passar por uma perícia, junto com os outros objetos que estavam dentro do equipamento. Roupas, materiais inerentes ao caiaque, boias flutuadoras, lixo, garrafas, guimbas de cigarro também. Isso tudo está sendo periciado. A marinha disse que empregou 64 homens para continuar nas buscas com o apoio de três mergulhadores do Corpo de Bombeiros. Eles trabalham com navios e até um helicóptero. O navio tem aproximadamente 60 militares. A aeronave, a tripulação, gira em torno de quatro militares. Então, aproximadamente 64 pessoas. A equipe, composta de três mergulhadores, vão fazer as buscas nos locais que foram apontados e vão tentar, dentro daquela área, varrer toda a profundidade até tentar encontrar um possível corpo. A britânica, de 43 anos, praticava canoagem no Rio Solimões quando desapareceu na última quarta-feira. Ela ainda conseguiu acionar o localizador de emergência. A atleta adentrou o Rio Solimões no dia 21 de agosto pelo município de Tabatinga, depois de passar por Quito, no Peru. Até agora, nenhum familiar ou autoridade britânica chegou a Manaus para acompanhar as buscas. E a família pediu silêncio acerca do caso. A marinha informou que a família pediu sigilo na identidade da britânica. Já a Polícia Civil do Amazonas confirmou que o local onde a atleta desapareceu é o mesmo onde o delegado Tiago Garcei sumiu durante o confronto com narcotraficantes no fim do ano passado. É em um trecho do Rio Solimões, entre os municípios de Coari e Codajás. O lugar é apontado pela polícia como uma das principais rotas do tráfico de drogas e conhecido pela ação de piratas, homens que assaltam embarcações nos rios do Amazonas. É a mesma área do caso Garcei, sim. É uma área complicada. Se, eventualmente, ela caiu no rio, os prognósticos não são bons. Mas a gente acredita sempre, sempre fielmente, humanamente, que ela possa estar bem, a salvo. E a gente vai trabalhar para encontrá-la. A marinha é incessante, acostumada com esse tipo de ação. E nós vamos investigar aquilo que nos compete. Um inquérito do desaparecimento foi aberto em Codajás para investigar o sumiço da Britânica. Até agora, nenhum reforço policial da capital foi enviado para o município. E agora vamos até Parintins com Tadeu de Souza e as notícias da ilha. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos que acompanham o Boletim em Tempo. Aqui em Parintins, Priscila, o nosso trânsito é um dos mais letais do estado do Amazonas. Todo santo dia, a polícia registra, em média, dois a três acidentes de trânsito. Neste final de semana, foram dois acidentes. Um no sábado e outro no domingo. E você vai ver também como é que ficam as motocicladas. São acidentes que, geralmente, as pessoas têm sérios problemas, né? Ficam com sequelas. Esse aí foi um caso que aconteceu, que vitimou um mototaxista. Somente neste final de semana, foram dois acidentes. O primeiro deles, na Rua Padre Vitor, bairro de Palmares, zona oeste da cidade. A vítima foi Sinara Azevedo da Silva, 31 anos. Ela sofreu ferimentos pelo corpo devido à queda do veículo. Outro acidente registrado pela polícia aconteceu na Rua 3, do bairro Itaúna 2, zona leste da cidade de Parintins. A vítima foi o mototaxista João Feitosa dos Santos, 40 anos. Ele foi socorrido pela unidade do Corpo de Bombeiros com suspeita de fratura do ombro esquerdo. Todos os veículos cujos proprietários se envolvem em acidentes de trânsito aqui em Parintins são trazidos pela polícia militar para um parqueamento improvisado aqui na Delegacia Geral de Polícia. As imagens dos veículos destruídos dão uma ideia do quanto o trânsito de Parintins precisa de organização e consciência dos próprios condutores de veículos. Como eu disse, Priscila, o trânsito de Parintins é um dos mais letais. Aqui é o parqueamento improvisado na Delegacia de Polícia e essas motos são as motocicletas cujos proprietários se envolveram em acidentes de trânsito aqui em Parintins. Você vê que é uma grande quantidade. Quase todo o Santo Dia tem um acidente de trânsito de pequena monta ou então um acidente que lesiona gravemente pessoas aqui na cidade de Parintins. Nosso trânsito, como eu disse, é um dos mais letais. O que precisa, só vai melhorar quando tiver a consciência do próprio condutor de veículos. E nesse final de semana aconteceu na Cidade Garantido, você confere aqui, uma das mais tumultuadas assembleias do BOE, a Assembleia de Prestação de Contas da atual diretoria. Você vê aí a sócia indignada rasga o estatuto do BOE e joga em direção, vários sócios rasgaram o estatuto do BOE e jogaram em direção à mesa da Assembleia. Os detalhes dessa Assembleia que deu polícia em troca de insultos, ameaça de agressão, enfim, uma das mais tumultuadas Assembleias do BOE e Bumá Garantido, você vai acompanhar depois a reportagem completa do programa agora. Volto com você aí no estúdio, Priscila. Muito obrigada, Tadeu. E no sábado, em Presidente Figueiredo, um homem jogou água quente na namorada dele de 20 anos. O motivo seria ciúmes. O repórter Juscelio Paiva acompanhou. Bom dia. O crime ocorreu no último sábado em Presidente Figueiredo, na região metropolitana de Manaus. Agora, a Polícia Civil do Amazonas procura pelo jovem Jefferson Rios da Silva, de 22 anos. Ele que é suspeito de ter jogado água quente no rosto da namorada dele, a cabeleireira Juliane Lima. De acordo com informações da polícia, o crime teria sido motivado por ciúmes. Segundo informações, Jefferson chegou em casa na manhã do último sábado, ferveu a água e foi até o quarto onde a Juliane estava dormindo. Ele acordou a companheira, teve uma discussão com ela, ainda chegou a agredi-la e logo em seguida jogou água quente no rosto da vítima, que também acabou atingindo as mãos. A Juliane, ela teve queimaduras de segundo grau, foi trazida aqui para o hospital e pronto-socorro, 28 de agosto. Ela recebeu atendimento no sábado e ontem, no domingo, ela foi liberada. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia especializada em crimes contra a mulher e também no município de Presidente Figueiredo, onde o casal residia. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Jusceli. E ontem, na Orla da Ponta Negra, mais de 100 pessoas participaram da caminhada pela preservação da vida no Setembro Amarelo. Faixas e cartazes com o mesmo objetivo, alertar para a prevenção ao suicídio. A importância do Setembro Amarelo é realmente estar alertando as pessoas, conscientizando e mais do que nunca estar educando sobre a prevenção ao suicídio. Uma doença silenciosa, mas que tem feito muitas vítimas. No Brasil, segundo dados da Associação Brasileira de Psiquiatria, cerca de 42 mil pessoas tiram a própria vida todo ano. Em 2016, 96 casos de suicídio foram registrados só aqui na capital, uma média de dois por semana. Mas de acordo com a Associação Amazonense de Psiquiatria, 90% desses casos poderiam ter sido evitados. Para cada suicídio temos cerca de 30 tentativas que não chegam ao óbito, mas que têm um significado importante de alertar de que essas pessoas são um grupo de risco muito grande. Apesar de Manaus registrar 96 casos por ano, os municípios de São Gabriel da Cachoeira e São Paulo de Olivença, no interior do estado, aparecem entre os 10 do país com maior número de suicídios, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Por isso, a prevenção é fundamental. O setembro amarelo é a maior campanha de estigma do mundo, porque é uma campanha que alerta que o psiquiatra, ele não é só uma pessoa que vai tratar indivíduos esquizofrênicos, mas um profissional habilitado para os quadros de ansiedade, para os quadros de depressão e para os quadros de ideação suicida. Ontem, este grupo de mais de 100 pessoas, entre profissionais da saúde e estudantes, fizeram uma caminhada na Ponta Negra. Como parte da programação do setembro amarelo para alertar sobre a doença. Até a Defensoria Pública do Amazonas abraçou a causa. É o segundo ano que a Defensoria Pública faz questão de estar presente. E é um momento importante para desmistificar muita coisa que se fala sobre o suicídio, inclusive permitir realmente se falar sobre o suicídio, sobre a importância de se identificar pessoas com alguma situação que pode levar a alguma crise, sobre como indicar a necessidade de se indicar pessoas que passem por algum problema. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho